Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática de concurso sobre amplitude. Mas antes eu gostaria de lembrar que eu sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com mais de 18 milhões de estudantes. Toda semana eu estou disponibilizando um vídeo novo, exclusivo, no meu perfil do Passeio Direto. Confira, link na descrição. Vamos lá! A cidade catarinense de São Joaquim é nacionalmente famosa por obter temperaturas negativas durante o período de inverno. Em determinado dia de 2017, obteve temperatura mínima de menos 3,2 graus Celsius. A amplitude térmica daquele dia registrou 12 graus. Qual foi a temperatura máxima obtida naquele dia? Aí você tem os itens. O enunciado é bastante claro. Ele pede a temperatura máxima obtida naquele dia. O que nós sabemos sobre aquele dia? Nós sabemos que a temperatura mínima foi de menos 3,2 graus Celsius. E nós também sabemos que a amplitude térmica daquele dia registrou 12 graus. E daí, professor, como fazer? Bom, a amplitude térmica, galera, corresponde à diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Como assim? Veja só. Quando você pega o valor máximo da temperatura registrado ali naquele dia e subtrai o valor mínimo, você obtém justamente essa tal amplitude. Sabendo que a amplitude corresponde à diferença entre o valor máximo e o valor mínimo registrado ali naquele dia, fica muito fácil resolver a questão. A gente não sabe o valor máximo da temperatura. A gente não sabe a temperatura máxima. Vamos representá-la aqui pela letra X. A gente deve subtrair o valor correspondente à temperatura mínima registrada naquele dia, que é de menos 3,2 graus Celsius. Então, menos 3,2 graus Celsius. Eu tenho que colocar esses parênteses, porque eu não vou deixar esse menos misturado com esse aqui, tá? Então, o valor máximo menos o valor mínimo. O valor mínimo é menos 3,2. Bom, fazendo essa operação, a gente encontra a amplitude, que foi de 12 graus. É isso que eu estou escrevendo bem aqui. Agora, fica muito fácil se você entender isso aqui da seguinte maneira. Quando eu tenho aqui menos menos 3,2, é como se eu tivesse o oposto de menos 3,2. O oposto de menos 3,2 é mais 3,2. Então, eu fico com X mais 3,2 igual a 12. Muito bem. Para determinar o valor de X aqui, basta subtrair 3,2 dos dois lados da igualdade. Desse lado, quando eu subtraio 3,2, sobra apenas X. E do outro lado, eu fico com 12 menos 3,2. Vamos fazer essa subtração aqui. Você não vê a vírgula no 12 aqui, você pode colocar a vírgula ao final do número e completar com quantos zeros você precisar. No caso, a gente precisa de apenas um zero, porque aqui a gente tem apenas uma casa decimal. Então, a gente vai fazer 12 menos 3,2. Vamos fazer essa continha bem aqui. Vamos começar. De onde tem zero, a gente não tira 2. Dessa vez, eu vou utilizar a técnica de perder emprestado. Aqui eu tenho 12, tirando 1, eu fico com 11. O 1 que eu tirei daqui vale 10, bem aqui. Então, aqui está. 10 menos 2 é igual a 8. Vírgula abaixo de vírgula. 11 menos 3 também é igual a 8. Então, x é igual a 12 menos 3,2. Isto é, x é igual a 8,8. Então, a nossa resposta é 8,8 graus Celsius. Sendo assim, o item correto é o item C de casa. O enunciado pedia a temperatura máxima obtida naquele dia. O enunciado disse que a temperatura mínima foi de menos 3,2 graus Celsius. E disse também que a amplitude térmica daquele dia registrou 12 graus. A amplitude corresponde ao valor máximo menos o valor mínimo. O valor máximo da temperatura era desconhecido, representei pela letra x. Menos o valor mínimo, que era negativo, de menos 3,2. Bom, fazendo essa operação, a gente deve encontrar a amplitude que era de 12 graus Celsius. Aqui eu trabalhei da seguinte maneira. Eu tenho menos menos 3,2. É o oposto de menos 3,2, que é mais 3,2. Ficamos com x mais 3,2 igual a 12. Subtraí 3,2 dos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo, subtraindo 3,2, ficamos apenas com x. Do lado direito, 12 menos 3,2 é 8,8. Conclusão, o valor máximo da temperatura, a temperatura máxima obtida naquele dia, foi de 8,8 graus Celsius. Item correto, item C de casa. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você pensou em uma maneira diferente, mais rápida de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Se você quiser me ajudar a ajudar mais pessoas, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de estudo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho